Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer bolinho frito. Aqui dentro eu tenho duas colheres rasas de margarina, vou estar acrescentando duas colheres de açúcar mascavo, duas colheres de açúcar branco, dois ovos e é só misturar. Vou acrescentar 200 gramas de farinha de trigo e fermento em pó para bolo. E é só misturar novamente. Esse é o resultado da massa pessoal, vocês usem as mãos para misturar a massa e vai ficar assim. Fica um pouco pegajosa, mas é assim mesmo, tá bom? Agora vamos estar fazendo as bolinhas. E para fazer bolinhas não tem segredo. E assim vocês vão fazendo as bolinhas até terminar a massa. Pronto pessoal, já fiz as bolinhas e coloquei o óleo para aquecer. É só colocar as bolinhas para fritar. E pessoal, deixa fritando em fogo baixo. Esse é o resultado pessoal, olhem que bonitinhos. Se vocês quiserem deixar assim, fica maravilhoso também. Eu vou estar polvilhando o coco ralado por cima. Então eu troquei, coloquei aqui dentro. Eu vou estar colocando leite condensado. Então é só espalhar o leite condensado. E é só misturar para o leite condensado pegar em todas as bolinhas. E por fim, colocar coco ralado. E o processo é o mesmo. Vocês vão colocando coco ralado e vai mexendo. E olha pessoal, que resultado maravilhoso. Eu coloquei leite condensado e coco ralado, mas vocês podem também estar polvilhando no açúcar e canela. E gente, fica maravilhoso essas bolinhas. Façam aí também. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!